Música Sabe qual é a semelhança que tem do desempregado brasileiro para um cachorro? É que todos dois levam a vida de cão Apaga bonita as pernas, parabéns hein, seus dias estão contados A raraca sentada na orelha O que aconteceu? Tá com um dia de soja aí hein Parece o salão do automóvel Carlos Alberto Por que hein? Olha aqui, olha aquela BMW ali, aquela morena Nossa, é só aquela 150 É, olha aquela Mitsubishi ali Que garota bonita hein, nossa senhora Olha aquela Vectra lá Meu Deus, Brancinha Compensação tem cada caminhão velho lá atrás Vai te contar, para com isso Pra cá com esse negócio, é bonito isso Não sabe brincar num brinco Aí Carlos Alberto viajar é perigoso hein É Camarada viajou, Carlos Alberto chegou em casa Deu um flagrante na mulher Transando com o mendigo na cama dele Meu Deus Meu Deus do céu, Anastácia Você, o porno é assim né Anastácia Você me traindo com o mendigo da nossa cama Não, calma querido Esse pobre coitado passou aí na porta Falou pra mim A senhora tem alguma coisa aí Que seu marido não usa mais pra senhora me dar E eu peguei dele E é por isso que pagaram vocês É por isso que eu amo vocês E é por isso que eu digo Não aburrece o ódio Será que aqui é a tal pensão hein Mas parece um chiqueirão Escuta aqui por favor É aqui que tem um quarto pra alugar É aqui mesmo Nós inauguramos a pensão na semana passada Mas meu amor Francamente né Nós não vamos chegar aqui A gente não existe nunca Mas querido O que é que a gente vai fazer Os hotéis estão lotados Escuta aqui O Bacurau Bacurau Quanto é que custa a diária Neste Neste chiqueiro aí Bom Se for só pro porco É cem reais Mas se a porca vier junto Aí é o dobro Preciso tanto da sua ajuda Minha mãe Mas o que que a boneca tem Eu queria realizar um sonho E qual que é o seu sonho Eu queria sentir a dor de um parto Você chega em casa Pega um tijolão daquele de construção Tijolo baiano Aquele que tem puro Manja Então Você pega aquele tijolão E põe ele no forno Quando ele estiver bem quente Bem meio de bem quente Você pega aquele tijolão E engole ele de atravessado Ué Mas engolir um tijolo Quente Eu vou sentir a dor do parto Vai Vai sentir quando o tijolo sair Vamos levar o chocolate aí Playboy Vamos aí galã da terceira idade Vamos apavorar meu Leva dois chocolate por cinco Leva três chocolate Leva quatro chocolate Meu Leva quarenta e dez Cara Quarenta e dez Você é desagradável Você é irritante Você é pegajoso Eu não tenho mais palavras Pra dizer como você é chato Eu não tenho mais palavras Tudo bem Você não tem palavras Meu Leva o dicionário É um por cinco É dois por cinco Pô carlão Leva aí pra mim Dá uma força pra mim Cara Por que você não desaparece Suma da minha frente Não Não sou mágico Cara Qual é que é a sua Vim pra vender chocolate só Eu não quero chocolate Você sabe que eu não como chocolate Meu Deixa eu só te falar Um lance Que tá me deixando Meio assim pensante Meu Todos os caras Qual que é o sonho Arrumar um bom emprego Não é trabalhar Pô Meu tio Quei pra rua Cara Seu tio Quei pra rua Ele quei pra rua Mas ele é louco Ele é presidiário Ele quei pra rua De qualquer jeito Te falo mais Te falo mais Te falo mais Meu tio Meu tio só está preso Porque ele aguentou Porque ele roubou um brinco Ele tá preso por causa de um brinco Que maldade Só porque roubou um brinco Foi preso É que ele roubou com orelha e tudo Daí deu mó problema Cara Pô Minha família é mó barata Eu cheguei a uma conclusão Cara Que meu pai é como se fosse Meu irmão mais velho Ele te educa Te ensina Te prepara pra vida Me bate Me pentelha Rouba minhas minas Cara O cara é mó sacana Carlão Vamos fazer Meu Fazer um negócio Pra você sair de magnata No lance Você vai ser o playboy Da sua vila Cara Chocolate A caixa Cara A caixa do chocolate Tá ligado Quanto é a caixa A caixa é 5 real Cara É 5 real 5 real a caixa Meu Que toma 5 real a caixa do chocolate Tá bom 5 a caixa eu vou levar Valeu Valeu playboy O pai O que deu o chocolate A caixa é 5 Que o chocolate é mais caro Vai vai o senhor Vai o senhor Você vai Eu tô desesperado Mas o que que sucede Com o nho nho Eu fui no vidente Sim E ele me disse que hoje Hoje O pai do meu filho Vai morrer Ah Que isso filho Isso as vezes é engano Não fica nervoso não Vamos ver aqui Vamos ver Eu abandono o pareio Que o pareio não é seu Vamos ver o pareio Que o pareio filho É Infelizmente A vidente não errou não O pai do seu filho Vai morrer essa noite Mas não fica Fica caro Não fica nervoso não Mas o senhor não quer Que eu fico nervoso Sabendo que eu vou morrer Você não vai morrer não Mas o seu vizinho da direita Esse não passa da meia noite Porque o pareio é que eu não é meu filho Fica caro Não fica nervoso não Mas o seu vizinho é o vizinho Marquinhos Então, olha só Eu vou ver Que o pareio é o vizinho É show Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma